Fala aí pessoal, estamos com mais uma mudança Season 3, nosso querido amigo Drago9, ele foi bufado, novamente foi bufado, o pessoal queria ver mais ele nos torneios e como eu já falei, vocês devem ter reparado também, os chars ganharam um all carry melhor, todos os chars estão ganhando um all carry melhor, o ponto ruim é para os chars que já tinham um all carry topzera, que os deles ficaram a mesma coisa, mas não é o caso do Drago9, porque o Drago9 já tinha um all carry topzera e ele ficou melhor, alguns dizem que ficou mais fácil, eu acho que ficou mais fácil porque ele tem esse aqui agora, que a gente vai falar mais tarde, mas eu estou tendo muita dificuldade de fazer o cancel dessa merda aqui, tá vendo? Eu acho meio chato, esse aqui eu já estou ligado, mano, estou tão acostumado a fazer isso que para mim parece mais fácil, mas facilitou, por quê? Vamos começar as mudanças do Drago9, primeiro uma mudança bem simples aqui, uma coisa que a gente não vê muito, talvez eles quisessem que você tivesse mais, é que o 1, 3, 2, 1 mais 2, que é isso aqui, e o FF2, 1 mais 2, que é isso aqui, que é basicamente a mesma coisa, é o troll, eles aumentaram o range do ataque, então ele pega bem mais longe, ele vai buscar o cara, né? Deve ser para o cara não dar um back dash e escapar. Enfim, a outra mudança foi o 3, 1 que eu estava falando agora, tem umas mudanças nas patch notes que está errado, então a gente não ia falar dessa, a gente vai falar também umas mudanças esquisitas aqui, então a gente vai falar só das principais, então se você olhar na patch notes, eu falo, ah, não falei isso, é porque está esquisito aqui, então eu vou falar do que eu sei, porque o patch notes dos caras fizeram errado, muito obrigado Michael Murray, mas, tem algumas mudanças também que não está aqui, que eu vou falar agora, e se for alguma coisa que eu não falar, que você acha que é importante, que você sabe, comenta aí, ajude o canal. Então, como você está falando, 3, 1, 3, 1 como eu já mostrei, agora ele pode entrar na sneak stance, opa, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas o único jeito de você entrar nessa stance era com F3, e claro, QCF direto é a mesma coisa que o sneak stance, golpe de QCF dele, tá vendo? Mesma coisa. O que isso é bom? Como eu falei, pro wall carry, é uma coisa que eu não estou dominando ainda, nossa, mas, deixa eu fazer um combo mais simples, nossa senhora, mas ele vai aumentar melhor, o que eu tenho certeza que facilitou foi o combo de while running 2, que você tinha que fazer isso aqui, que não é super difícil, tem um vídeo no canal ensinando, né? Mas, agora dá pra fazer assim, entendeu? Só um exemplo básico. Então, ficou mais fácil fazer esse daí, porque a vantagem de você fazer isso aqui, pra combar, além de o dano ser melhor, ou QCM era melhor, era tudo melhor, porque você tinha menos hits no começo, e você já começava assim. O jeito mais fácil de combar, sem isso, era com down 2, e você já desperdiçava 1 hit. Eu mostrei isso no vídeo, se eu não me esquecer, vou deixar no card aqui em cima, como fazer instant while standing 4, no combo do Dragunov. Mas, tudo, basicamente, tudo que precisava de fazer isso aqui, agora dá pra fazer isso. Então, facilitou muito, porque dá pra sentar na stance, e pá. Uma coisa que vai me ajudar, mas só quem realmente é muito farofeirinho, e se você não conhece essas farofinhas do Dragunov, você pode se perder, é que a única string disso aqui, era só isso. Isso, ou separava aqui. Agora ele tem isso aqui, que também ajuda na wall carry, 3-1-4, que é uma string nova, mas é high, mas então faz um mix-up, basicamente, com isso, que é punível. Isso aqui é safe on block, mas você pode abaixar. Ih, é bem merda também, né, ó, mas demora pra chutar. E tem isso aqui, que aí você vai poder fazer o que você quiser, e fazer isso aqui que é safe, isso aqui é safe também, mas é high, e qualquer outra coisa do que esse F. Colombrada, whatever. Então, se você não manjar dessa farofinha, você vai, agora vai ser mais forçado a conseguir reagir o 1, porque o 3-1 não é natural combo, e não dá jail. Calma aí. Quer dizer, é natural combo, desculpa, é natural combo sim, só os 3 hits que não, falei errado, mas não dá jail. Quer dizer que, você ou seu cara defender, ele pode abaixar o segundo hit, que é high. Então, você vai ser mais ou menos obrigado agora a abaixar, porque ele vai poder fazer todo tipo de maracutaia aqui, depois do segundo hit. E o que é legal pro Dragonalve também, é que se você acabar pegando o cara na parede, antigamente você fazia isso aqui, e tal. E tal. É, vila. Mas, agora você pode fazer isso aqui, agora sem interrupção. Acho que é o que dá mais dano, né, deixa eu ver, isso aqui dá 42, meio esquisito. Isso aqui dá quanto? 28 a umbrada. Isso aqui dá 18. Quanto que dá a umbrada? 18 mais... 28. É, acho que dá mais 42. Não vou ficar contando agora, que a matemática não é o meu mega forte. Mas, você também pode fazer um monte de coisa nas costas também, né, tipo isso, que é safe. Se eu não me engano, isso aqui não dá pra interromper, mas dá pra defender, e é safe. Mas, se o cara for interromper, você vai pegar ele de frente, provavelmente. Aí você vai poder fazer isso aqui. Claro que isso dá pra quebrar, porque não sabe. Mas, é um 50-50, porque eu posso fazer assim ou assim. Olha aí o canto direito aqui, pra ver a diferença. Ou começo com um, eu faço a volta toda, um, três, quatro, dois. Ou dois, quatro, um, três. Dois, quatro, três, um. O que que muda é que se eu fizer com um, três, quatro, dois, você quebra com um. Mas, é a mesma coisa. Só muda pra quebrar. Então, enfim. Isso, é, tem muita possibilidade, provavelmente, no futuro, muitas pessoas vão estar vendo, você vendo coisas loucas aí nos torneios e tal. O que o cara pode fazer com isso. Mas, é, basicamente, é pra você melhorar os combos. Melhorar, facilitou os combos while carry. Isso aqui facilitou muito while carry, porque joga muito longe. Deve fazer um combo básico aqui. Seis um. Opa. Olha lá. Você viu? Ih, ele tava na parede já, né? Vamos, vamos fazer, vamos, vamos fazer um combo aqui da hora aqui. Preciso um, três mesmo. Preciso um, dois, mas só com a string do... A string do novo. Aqui tá bom. Não erra, né? Acho que eu estou estendendo demais. Não precisava ver. Olha como joga longe, mano. Joga muito longe. Basicamente, pra você dar um all carry grande assim, você tinha que fazer assim antes. Com esse launcher, né? Por exemplo. Você tinha que cancelar isso aqui duas vezes. Fazer, correr e cancelar. Lá na frente, outro F3-4-1. Tá vendo? Ainda leva mais longe, mas... Caramba, agora... YouTube Curse. Não consigo combar. Ó, chegou. Dei dois pulos, né? Vamos ver o outro pulo aqui. 78 com parede. Um all-splashzinho. Bom, olha. Delícia. Joga muito longe. É... Então, isso vai facilitar bastante ele também, essa string. A string nova, variante nova. Outra coisa que mudou foi nosso querido down 2. Foi bufado de novo. Não pertinou se tá escrito errado. A única coisa que mudou nele foi que ele virou zero um block agora. Pra quem não lembra, a maravilha desse down 2 não era só o dano legalzinho que ele dá. Ó, ele dá 17 de dano. Então, 17, 17, 17. Fica assim, 17, 17, 17. Como você vai ver se tá na metade da vida? Porque você tem medo de abaixar pra não tomar... Isso não, porque você é raiva. Mas tomar isso, não tomar isso aqui, que dá um pouquinho mais dano e deixa eu quisermi chato. Então, você acaba levando down 2, down 2, down 2, down 2. Mas reforçava o crouch, então era ruim você... O aftermath dele, né? Ou seja, o que acontecia depois do down 2, te deixava meio assustado. Porque ele podia fazer ou isso, ou isso de novo. Ou isso, porque os dois estavam em crouch. Ou isso, ou isso, ou isso, ou isso. Basicamente, que é o que todo mundo fazia. E aí, no Season 2, eles deixaram menos 1 e sem forçar crouch. Então, diminuiu um pouco a variação que ele podia fazer. Basicamente, você vai fazer isso e isso pra ficar mais safe e ganhar um daninho a mais. Porque vai cruxar o high. Se você fizer, tipo, isso e isso, você toma o jab na cara. E agora ficou 0 on block de novo. On hit, perdão. On hit de novo. Então, basicamente, você vai poder fazer isso aqui. Isso aqui ainda vai ser interrompido, porque jab é mais rápido que isso. Pode ser que alguém... Se alguém tiver um jab mais curtinho, pode acabar cruxando. Mas eu acho que não vai acontecer. É, porque é um all standing, né? Mas você... Basicamente, você vai fazer a mesma coisa ainda. Só que agora você vai ter mais mobilidade. Porque você tá 0. Só que ninguém tem vantagem sobre ninguém. Então, um buffzinho. Vai ajudar um pouco mais no Dragon Ball. Outra coisa que mudou aqui. O range do ataque do back 4-3. Eu vou falar só as coisas mais importantes, como eu falei. Back 4-3, pra quem não sabe, é esse screw que era o principal até a Season 1. Na Season 2, eu viro esse aqui. Mas ainda é usado. Principalmente na parede. É, porque dá wall splat a 15 frames. Natural combo. Então, basicamente, se o cara fizer um golpe menos 15, menos tanto lá na parede. Você não vai punir com launcher normal. Porque isso aqui dá pouco dano. Dá 14. Isso aqui dá... Para de defender. 37 já vai dar wall splat, né? A diferença. Fazer um combo aqui na parede. Menos 15, punir. Bom, 52. Menos 15, punir. Errei, mas dá mais. 62. Mesmo se eu fizer assim... Ô, caramba. Viu? Dá 40. E é aquele lá que eu dá mais dano, né? Se eu fizer... Assim não vai funcionar, porque ele tem que estar alto pra fazer. Mas daria muito mais. É... É só uma ideia do que é. Então aumentar o range dele. Então vai... Vai pegar mais longe. Agora a mulher tá me seguindo, né? Pra seguir. Tá vendo? Pegar bem na pontinha. Aqui já não pega mais. Ó, tá vendo? Um passinho, ó. Pega bem na ponta ali. Um pouquinho mais. Então aumentou um pouco mais. Mas por que que isso é bom? Porque às vezes... Provavelmente dropava às vezes, né? Então, ele ainda é usado pra fazer combos meio que pega de lado. Tá, tá. Porque o 4x4 não vai pegar, ó. Viu? Então, ele ainda serve pra isso. E de costas também. Então é muito bom esse golpe. E o que também aumentou... É... O range dele é por causa do outro buff que eu vou falar depois desse buff aqui, que é o QCF4. Pra quem sabe o QCF4 que é o que eu tava fazendo, que é o dos Knicks Tens. O QCF4, o Knicks Tens 4. Do F3 ou do 3-1 que a gente viu agora, que ele faz agora também. Por que que isso é... Qual a diferença desse golpe agora? Vocês viram o dano no Diogo ali? Ó, ele faz esse efeito aqui. Então permite mais combos variados. Então... Tipo... Vamos fazer um combo aqui, entendeu? Um exemplo básico. Entendeu? Ele dá esse floatzinho. É claro que eu tô fazendo um combo maior grande, né? Então... Por exemplo... Deixa eu fazer um outro exemplo aqui. É... Assim não dá. Ó, tipo assim... Entendeu? Tipo... You got the drill. Provavelmente vocês vão ver muito mais esses dados em combo agora. Consequentemente, ele diminuiu o dano de 25 pra 23. Então no Neutron ele vai acabar dando menos dano, né? Ou esse throw aqui, que ninguém usava direito mesmo. Porque é safe, mas ninguém... É muito raro alguém tomar esse esvelhado aí. Mas agora ele vai ser mais usado. Porque, como vocês viram, dá pra usar no Diogo. No Low Parry, por exemplo. Sei lá. Várias coisas pra fazer... Vai ser usado pra fazer combo agora. Porque ele dá esse estado aí. É... Entendeu? Vocês não entenderam. E outro buff do FFF2. Ou seja, o Wire Running 2. Pá. Ele... É... Mudou de mais sim pra mais 6 on block. Olha que delícia. Tá mais 6 assim. Então agora, realmente... Como eu falei... O Back 4, 3 vai ser mais viável ainda. Porque agora é uma Frame Trap. Nem Jab vai interromper isso daqui. Mas é claro que você vai poder dar Sidestep e tal. Ou também esperar e ela achar o segundo hit. Que é High. Não é não da Jail. E recuperou o frame de recuperação em um frame quando o golpe acerta. Então ficou mais fácil de você combar. Assim. A pressão ficou melhor quando você acerta. Nossa, o cara não... Não deu o Kick Roll ali. Pisando mais rápido. E pra combar também, né? Que é só quando acerta, viu gente? O block não mudou. Mas ele tá em um frame mais... Plus. Então... Mudou nisso. Entendeu? Ahn... Mas teve um... Um Stealth Nerf. Né? Como falam. Ou seja, um Nerf que não colocaram na... Na... Negocinho. É que ele... Diminuíram o Tracking dele. Então dá pra dar Side Step agora. Vou ver se eu consigo gravar aqui uma opção, mas... É... Vai por mim. Ó. Nossa. Viu? Diminuíram o Tracking desse golpe. Então ficou um pouco mais fácil de você dar Side Step nele. Mas não é fácil assim. Mas é fácil. Outro buff maravilhoso. Eu deixei esse por último. Porque pode ser... Eu acho que não. Mas pode ser que eles... Tirem. Que é o Wild Standing 1-3 dele. Que agora é o All Bounce. Pra quem não sabe, esse golpe é um Punish 12 frames. Ah, outra utilidade do Back 4-3 é levar pro All Carry também. Se você dá Screw e tá meio perto já, você já faz assim. Faz assim. Pá. Que nem eu fiz agora. Não exatamente naquele combo, mas uma situação parecida quando você dá o Screw. E tá meio perto da parede. Então aumentar o Range também ajuda nisso. O Wild Standing 1-3 é o 12 frame dele, Punish. Então basicamente a maioria dos Lows são menos 12. Se não é menos 11, a maioria é menos 12. Low poucos assim. Raramente é menos 13. Então. Ele vai poder punir basicamente com um tipo de Launcher, né? Perto da parede aqui. Que. Vai dar dano pra caramba. Então ele já tem 12 frames. Ele dá Wall Bounce. Diminuíram de menos 12 pra menos 13. Então a punição agora dele também é um pouco maior. Não é muito maior. Acho que deveria ser pelo menos menos 14. Porque pra alguns Chars conseguirem dar Launcher também. E muitos Chars também não tem Punish 13. Decento. Mas. Né. Murray. E diminui a distância do oponente quando ele defende. Então ficou bem colado agora. Ó. Tá vendo? Fica bem colado. Então. É. Tipo. Pode ser que muita gente. Eu já falei até na Muda Season 2 que ele tinha um Punish muito bom na parede. Pra menos 16 pra cima. Que é o All-123 dele. Que já era Wall Bounce. E aí eles falaram. Pô. Esse golpe aqui. É a mesma coisa que esse aqui basicamente. Então. Deixa Wall Bounce também, né? Uh. É festa. Então. É basicamente isso que eles fizeram. Só que esse aqui é 16 frames e safe. Você pode fazer tipo um esquema aqui que eu já falei na Season 2. Você pode fingir que vai dar um cross dash, né? E fazer assim. Tipo isso aqui. Na parede é maravilhoso, né? Vai fazer assim. Olha a distância que pega isso. Na parede. Então. Mais uma dica extra aí pra vocês. E o All-Rising 1 mais 2 que é o Punish dele 13 frames. É. Ele era menos 15 agora menos 14. Mas ele diminui a recuperação. Por um frame quando. É. O golpe acerta. Então o Oak Zeme fica um pouco melhor. Por um frame. E diminui a distância do oponente quando ele defende. Ó. É bem mais perto agora também. Eu acho que ainda deveria ter menos 15. Mas. Quem sou eu, né? Bom. Enfim. Essas são as mudanças. Season 3. Do Dragonave. Então se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal. Se você quiser mais vídeos de Tekken. E Mortal Kombat. Qualquer sugestão você pode deixar aí no comentário. Algumas pessoas estão pedindo pra mim fazer as mudanças. Não as mudanças. Desculpa. É. Quais chars são mais fáceis de começar. Mais fácil e mais difícil. Já tem esse vídeo no canal. Gente. Se vocês querem ver os core characters. Os questões mais principais. Assim. Do jogo. É. Que sem ser DLC. Principalmente porque muita gente não deve ter DLC mesmo. Então. Não vai mudar muito. Já tem esse vídeo no canal. Quando sair todos os chars da Season 3. Eu vou refazer. E realmente. Teve mudanças Season 2. Season 3. Que mudou um pouco. Mas eu acho que. A mudança. No geral. Tipo. De ser fácil. Difícil de jogar com o char. Não mudou. Na. Nessa questão. Então. Pode ver aquele vídeo lá. Sossegado. Tem esse vídeo já no canal. Mas. É mais relaxa aqui. Se você quer saber. De deixar DLC. Em breve. Em breve não. Porque vai demorar um pouco. Mas quando sair todos os chars. Eu vou pretendo fazer. Novamente. O 2.0. Ou 3.0. Como. Já que a Season 3. Com todos os chars. Beleza. E tem uns chars faltando lá também. Mas eu comentei. Eu deixei no comentário. Porque tem gente que comentou na época. Perguntando qual char que ele tava. Sem querer eu esqueci. Mas eu comento lá. Tem no comentário. Então. Mas se tiver algum que. Por acaso tá faltando. Comenta lá que. Eu respondo. O que eu acho. Claro que aquilo é a minha opinião. Viu gente. Não é uma. Uma ciência exata. Tá. Porque tem. Cada pessoa tem uma dificuldade diferente. Com outras pessoas. Então. É. É isso. E. Valeu pessoal. Então. Se vocês quiserem também. É. Eu acho que eu vou fazer. É. Combo suggestions do Dragon 9. Para Season 3. Mas eu ainda preciso praticar ainda. Para ver como é que é os combos dele. Novos. Se inscreve no canal pessoal. Tamo quase mil inscritos. E. Bom. É isso. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou. E. 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 A CIDADE NO BRASIL